Oi gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a mais um vídeo e, por acaso, um vídeo da última aula do curso de Física para o Ensino Médio, volume 2. Espero que tenham gostado bastante do curso até aqui. E nessa última aula nós vamos estar falando um pouco sobre Física Moderna. Nesse vídeo especificamente vocês estão vendo que eu vou falar sobre a dualidade onda-partícula. Um conceito bastante importante da Física Quântica. E sem mais demora, vou fazer aqueles recadinhos de sempre, né? Vale ter assistido às aulas anteriores, até porque Física Moderna retoma vários assuntos da Física mais clássica, por assim dizer. E, para essa aula, é importante que você tenha conhecimento dos fenômenos de interferência e difração de ondas, os quais foram apresentados na aula 13 do nosso curso de Física para o Ensino Médio, que eu tenho a impressão que foi disponibilizado junto com essa aula aqui também. Então, se você não viu essa aula, volta lá rapidinho para a aula 13 e depois volta aqui. Aí você vai entender bem melhor o que eu vou apresentar nesse vídeo. E esse vídeo tem como referência principal o livro do Oswaldo Pessoa Júnior, Conceitos de Física Quântica. É um excelente livro e eu recomendaria a leitura para qualquer um que trabalha na área ou se interessa pelo assunto. O livro, além de apresentar os conceitos de Física, também traz várias questões filosóficas, assim como vocês vão poder perceber nesse vídeo. Esse livro tem um pouco de matemática também, mas a maior parte dele é só conceito. Então fica a recomendação de leitura e bora para o nosso assunto. Falando um pouco sobre a diferença entre partículas e ondas. Ainda que, quando a gente pense numa partícula ou numa onda, quando a gente imagina a imagem de uma partícula ou a imagem de uma onda, a gente imagina coisas diferentes, certamente algumas pessoas teriam dificuldades em descrever como uma onda e uma partícula são diferentes. É aquele negócio. Essas duas entidades são claramente diferentes e talvez por causa disso nós não temos uma preocupação muito grande em definir o que tem de diferente nessas duas entidades. Contudo, é claro que dentro da Física nós buscamos definir bem o que é cada uma dessas coisas, para que assim a gente consiga estudá-las de maneira apropriada. Então, vamos começar por aqui. O que exatamente tem de diferente entre ondas e partículas? Bom, existem duas diferenças bastante importantes entre elas. Uma que diz respeito à divisibilidade e outra quanto à descrição de trajetórias que essas entidades fazem. Eu só gostaria de lembrar também que toda essa discussão diz respeito, no final das contas, aos modelos que nós criamos para definir o que é uma partícula e uma onda. Lembrando o que foi dito na aula 10, modelos são, de maneira geral, sistemas de conceitos que buscam reconstruir sistemas ou fenômenos da natureza. Aplicando essa definição ao nosso contexto, pense que os conceitos como divisibilidade e descrição de trajetórias são utilizados, junto com outros mais, para criar os chamados modelos de partícula e onda na Física. Ok, bora falar da divisibilidade. Como o nome já deixa bem claro, essa propriedade se trata da capacidade de algo se dividir. No caso das partículas, essa propriedade normalmente não está presente, isso é, partículas não se dividem. Além disso, alguns livros vão inclusive dizer que partículas são objetos pontuais, Isso é, objetos muito pequenos, normalmente esféricos, e justamente por serem considerados pontos, são indivisíveis, porque não dá para dividir um ponto. Mas aí você pode pensar naquela aula de Física onde o seu professor considerou que uma bola de futebol era uma partícula. Sim, uma bola pode ser considerada uma partícula em determinadas situações, e é claro que podemos cortar uma bola ao meio. Aqui é importante salientar que esse é o tipo de desencontro que acontece quando a gente compara um modelo com a realidade. Mas que dentro de determinadas condições, sim, uma bola pode ser considerada uma partícula. Mais precisamente, quando a escala dos objetos com que essa bola interage e a escala do movimento que essa bola realiza forem muito maiores que a própria bola. E quando ela não se divide, ela pode ser considerada uma partícula. Bom, estando claro que partículas são indivisíveis, vamos para as ondas. Ondas são entidades divisíveis, mas que nós percebemos de maneira contínua. Para entender isso, imagine uma onda que se propaga em um meio material, porque essas são as mais fáceis de se imaginar. São as chamadas ondas mecânicas. E ondas mecânicas, sejam longitudinais ou transversais, são oscilações ou vibrações do meio onde ela se propaga. Vamos pegar o exemplo clássico de uma onda transversal se propagando na superfície da água para todas as direções. Nessa representação circular que vocês estão vendo, podemos pensar cada círculo como uma crista da onda. Se fizermos um corte nessa representação, temos uma outra representação de onda que se assemelha um pouco mais a uma curva senoidal. O ponto dessa representação, ou outras representações que a gente usa para trabalhar com ondas, é que elas são contínuas. Não vemos nenhuma interrupção nessas linhas. Muito embora, a matéria seja feita de partículas, mais especificamente de átomos, e se a gente desse um zoom na matéria, nós percebemos que ela não é bem contínua. Ou seja, dá para dividir a matéria. E afinal, dá para dividir uma onda. Mas a gente não costuma trabalhar desse jeito. Até porque isso não só daria mais trabalho, como porque essa questão de dividir ondas só faz alguma diferença em certas escalas de grandeza. Assim como acontece quando a gente considera que um objeto é uma partícula. Certo, falamos sobre a divisibilidade. Agora vamos para outra característica que separa as ondas das partículas. A descrição de trajetórias. E de novo, vamos começar pelas partículas. As partículas, sendo pontos indivisíveis, quando se movem, traçam uma trajetória bem definida, que se assemelha a uma curva, ou uma linha, mas enfim, tem uma trajetória bem definida. Já que sempre possui uma posição bem definida, e uma velocidade bem definida também. Percebam que essa característica está ligada à divisibilidade. Se a partícula se dividisse, tanto não seria mais uma partícula, porque se dividiu, como, por ela ter se dividido, poderia traçar duas trajetórias ao mesmo tempo, o que tira a capacidade de definir onde está a partícula, pois ela está em mais que um lugar ao mesmo tempo. Enfim, quando uma partícula descreve uma trajetória, essa trajetória é bem definida. Uma onda, por outro lado, não tem essa precisão na trajetória. Nós podemos dizer que as ondas são espalhadas. E não é difícil perceber isso, eu acho. Ainda mais se você for pegar uma onda bidimensional, como a onda na superfície da água, ou uma onda tridimensional, como o som, para analisar. Vamos voltar na onda na água, só para ficar na mesma representação. Como vocês podem perceber, ela se propaga para todas as direções. O que dificulta um pouco a definição de uma trajetória única. Mesmo se tivéssemos uma onda plana, que se propaga em somente uma direção, ainda esbarraríamos no problema de que uma onda é uma entidade extensa. E mesmo uma onda plana, quando ela se propaga, ela cobre uma área de trajetória, não uma linha. Ok, esse papo está bacana, mas acho que já passamos tempo suficiente falando sobre as características das partículas e das ondas. Depois de toda essa conversa, espero que vocês já tenham bem claro como ondas e partículas são diferentes. Estou, inclusive, apresentando aqui uma tabela, resumindo as informações que vimos até agora. E agora, de fato, tocando no tema dessa aula, eu trago um fato interessante. Um dos fundamentos da física quântica, que diferencia ela da física clássica, e é a teoria da dualidade onda-partícula, que, de um jeito um pouco informal, diz que, para qualquer partícula individual, são atribuídos aspectos ondulatórios, e para qualquer forma de radiação, são atribuídos aspectos corpusculares. Fica aqui a reflexão. Como algo pode existir em uma dualidade onda-partícula? Em outras palavras, como algo pode ser tanto onda como partícula? Pelo que nós vimos até agora, é uma contradição lógica, que algo seja tanto onda como partícula. Para ajudar a entender um pouco essa dualidade onda-partícula, vamos falar de um experimento. bastante importante na física, o experimento da dupla fenda. Eu tenho a impressão de que vocês viram um pouco desse experimento na aula 13, mas eu vou dar uma explicadinha rápida nele. Bom, existem algumas variações do experimento da dupla fenda, mas o básico é o seguinte. Existe uma parede com duas fendas, de um lado da parede se aproxima uma onda, de preferência plana, e do outro lado da parede existe um anteparo, que pode ser uma outra parede. As fendas devem ter dimensões que possibilitem a difração da onda, que, no nosso caso, está vindo da esquerda. Acaba que ambas as fendas que difratam a luz podem ser entendidas como fontes novas de ondas diferentes. Essas ondas difratadas pelas fendas se propagam até chegar no anteparo, formando um padrão de interferência, as famosas franjas de interferência. Por exemplo, se a onda com a qual estivermos trabalhando for a luz, nós vamos observar o padrão de interferência como regiões mais iluminadas, onde a interferência da onda é construtiva, separada por regiões menos iluminadas, onde a interferência é destrutiva. Nós podemos fazer esse experimento com elétrons também, e nós também vamos ver franjas de interferência assim como vimos para a luz. Mas aí tu pode pensar, peraí, o elétron é uma partícula, eu aprendi isso no ensino médio, e tanto difração como interferência são fenômenos ondulatórios. Não faz sentido que um elétron passe por esse experimento. É nessa hora que entra a dualidade onda-partícula. E eu acho que está na hora de trazer um enunciado um pouco mais formal para essa teoria. Para qualquer objeto microscópico, pode-se realizar um experimento tipicamente ondulatório, como o de interferência, mas a detecção sempre se dá através de uma troca pontual de um pacote mínimo de energia. Esse enunciado é a chamada versão fraca da dualidade onda-partícula. A partir disso, podemos voltar ao elétron. Eu disse que o elétron passa pelo experimento da dupla-fenda. A partir do nosso último enunciado, qualquer objeto microscópico, ou melhor, suficientemente pequeno, passaria. Contudo, quando a gente detecta esse objeto, lá no padrão de interferência, ele vai ser detectado como um pacote mínimo de energia. Em resumo, uma partícula. Nessa imagem, vocês podem observar um padrão de interferência formado em um experimento de dupla-fenda com elétrons. Para deixar o processo mais claro, nesse experimento, os elétrons foram atirados um de cada vez, e quando eles batiam no anteparo, marcavam um ponto que aqui aparece branco. Nas primeiras imagens, os elétrons parecem cair em posições completamente aleatórias, mas no final, percebemos a formação do padrão de interferência. E a mesma coisa seria observada caso a gente fizesse passar um fóton de cada vez pelo experimento. Fótons, só lembrando, é a partícula da luz, mas eu não vou entrar a fundo na discussão sobre o fóton, porque em outros vídeos dessa mesma aula vocês vão estudar ele bastante. Só fica o lembrete aqui que a luz pode ser descrita como uma partícula. Por causa dessa partícula ter uma energia muito baixa, ela se aplica dentro da dualidade onda-partícula. O enunciado da versão fraca da dualidade onda-partícula já nos ajuda, mas não é perfeito. Alguns poderiam dizer que ele inclusive só funciona porque é meio vago. Percebam que ele não determina em nenhum momento que o objeto envolvido é uma partícula durante a passagem do experimento. Ele diz que quando o objeto for detectado, essa detecção se dá pela troca de um pacote pontual de energia. Mas também em nenhum momento se diz que o objeto é até uma onda. O enunciado diz que o objeto pode exibir um comportamento ondulatório. Quando um fóton ou um elétron passam pelo experimento da dupla fenda, é possível observar a interferência, uma característica ondulatória, e também a detecção pontual, um comportamento corpuscular. agora que já discutimos um pouco sobre como a dualidade onda-partícula acontece, vamos ver o porquê dela acontecer. Já vimos que não existe uma resposta definitiva, na verdade, existem várias interpretações básicas para a dualidade onda-partícula, e aqui eu vou trazer quatro. E é claro que não poderíamos iniciar um novo tópico nesse vídeo sem trazer algumas considerações. Parece que todo passo que nós damos na física quântica tem que ser feito com todo cuidado. Então, a consideração que eu queria fazer é definir o que é uma interpretação. Segundo o livro do Oswaldo Pessoa, interpretação é um conjunto de teses que se agrega ao formalismo mínimo de uma teoria científica, e que em nada afeta as previsões observacionais da teoria. Ele também diz que as teses agregadas pelas interpretações fazem afirmações sobre a realidade existente por trás dos fenômenos observados, ou ditam normas sobre a inadequação de se fazer tais afirmações. Resumindo, interpretações são conjuntos de teses, e essas teses fazem afirmações sobre a realidade por trás dos fenômenos observados. E vamos para a primeira interpretação. A chamada interpretação ondulatória, como o nome já indica, considera que os objetos quânticos são, na realidade, ondas. Entretanto, quando eles são detectados, esses objetos tornam-se localizados, ou melhor, têm uma posição definida. Isso porque eles se tornam o que chamamos de pacote de onda, que é, basicamente, uma onda que tem amplitude só em uma faixa bem estreita do espaço, então é uma onda para a qual nós até podemos dar uma posição específica, como nós daríamos para uma partícula. Pacotes de ondas são um outro assunto, então eu não vou falar mais deles. Resumindo, essa interpretação resolve a contradição da dualidade onda-partícula, porque ela considera que, durante um tempo, nós temos uma onda convencional, e depois temos um pacote de onda, sem que as coisas existam ao mesmo tempo. A segunda interpretação é a chamada corpuscular, que, adivinhem, considera que os objetos quânticos são, na realidade, partículas, e não existe onda em lugar nenhum. A explicação para o padrão de interferência observado no experimento do dupla fenda seria que, ao interagir com a parede que tem as vendas, as partículas seriam desviadas de maneira discreta. Em outras palavras, é como se o anteparo que tem as vendas só pudesse mudar a direção das partículas para mais um centímetro para baixo ou para cima, mais dois para baixo ou para cima, mas não poderia desviar para nenhum valor entre esses dois. Por exemplo, não poderia desviar meio centímetro para cima ou para baixo, nem um e meio para cima ou para baixo. Essa interpretação foi especialmente esquisita para mim, mas acabei não tendo tempo de pesquisar mais a fundo, então, quem quiser se aventurar, fique à vontade. basicamente, nós resolvemos o problema da contradição da dualidade contra a partícula dizendo que só existe partícula. A terceira interpretação é a interpretação dualista-realista. Nessa interpretação, tanto onda como partícula existem, e ao mesmo tempo. Podemos pensar que essa interpretação inicia considerando que o objeto quântico é uma partícula e, por isso, tem uma trajetória bem definida. Mas, essa partícula tem uma onda associada, e a probabilidade da partícula estar em uma determinada posição depende da amplitude da onda associada. De forma que, no padrão de interferência, no experimento da dupla fenda, onde as ondas se cancelam significa que não existe probabilidade da partícula estar ali. E existe uma probabilidade grande da partícula estar onde a onda associada se interfere construtivamente. Resumindo, é como se tivéssemos uma partícula que é guiada por uma onda. A onda diz para onde dá para ir e a partícula acompanha. Só que, tanto essa onda como essa partícula fazem parte do mesmo objeto quântico. Aqui, a contradição da dualidade entre a partícula foi resolvida considerando que o objeto é composto por duas partes, uma onda e uma partícula. A quarta interpretação é a chamada interpretação da complementaridade. Nela, o objeto quântico é uma onda. e essa interpretação se vale de outros detalhes de física quântica para dizer que existe uma descontinuidade em qualquer processo atômico, o que inclui a interação dos objetos quânticos com os átomos do anteparo onde eles são detectados. Resumindo, mesmo que o objeto quântico seja uma onda, é exatamente pelos eventos estarem acontecendo no domínio quântico que a detecção desse objeto acaba sendo pontual, como se ele fosse uma partícula. Essa última interpretação eu considero um pouco mais complexa, até porque ela envolve outros postulados que eu não pretendo trazer aqui. E para terminar essa discussão sobre as interpretações, eu gostaria de lembrar que todas elas são consistentes e até onde eu sei nós não temos indicativos de que uma delas seja certa e as outras estejam erradas. todas as interpretações nos convidam a aceitar teses diferentes, certamente todas um pouco esquisitas, que vão decidir o que é real ou não. Então tá, galera, terminamos este vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, assim como dos outros vídeos dessa aula e de todas as outras aulas desse curso. Foi um prazer produzir esses vídeos para vocês. E caso tenham alguma dúvida, como sempre, podem deixar nos comentários ou nos contatar pelos meios que a gente tem no curso. Aliás, se quiserem podem até deixar nos comentários qual é a interpretação favorita de vocês e eu vou ficando por aqui. Até mais!